Eu quis amar Eu jamais tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Água de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tristeza é uma coisa sem graça Mas sempre fez parte da minha canção Tristeza se uniu à beleza Que sempre existiu no meu coração Beleza é a tristeza da flor Que nasceu sem perfume Mas tem seu valor Beleza é a tristeza da chuva Num dia de sol eu chorava do céu Beleza é a camélia que vai Enfeitar um caminho feliz Beleza é o descanso do sol Quando surge um luar lá no céu Beleza é a tristeza da flor Que nasceu sem perfume Mas tem seu valor Beleza é a tristeza da chuva Num dia de sol eu chorava do céu Beleza é a camélia que vai Enfeitar um caminho feliz Beleza é o descanso do sol Quando surge um luar lá no céu Lá 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 Fanny, how love can be Fanny, how you wanted me I dreamed of holding you Fanny, how my dream came through Fanny, I should choose you Never thought I would lose you Funny, how dreams can die When someone tells you goodbye If I knew that I could cry Funny, that I could cry Funny, funny Funny Funny, funny 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 Funny, funny Funny, funny 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 If you're not alone, I'd be happy to try to. Someone to cling to me, stay with me right around. Someone to sing to me, some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to keep love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it could be nice. Tchau, tchau. O homem que diz dor não dá, porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá, porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai no canto de oçanha caipom Coitado do homem que vai atrás de uma dinga de amor Let go, let the world know you're alive Let the world know you believe Let the world know you have love to claim Go down it in the city go Time around the mountains go Time about it till they hear Amigo, o senhor sarahá Jango me mandou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só vai conseguir Pergunte pro seu orixá O amor só vai conseguir Vai, 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 vai Só vai, 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 vai Só vai, 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 vai Show da vai, 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 vai Let go, let the world know you're alive Let the world know you believe Let the world know you have love to give Go, darling, in the city go Time around the mountains go Time about it till they hear Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Mirimbal me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza acamará. Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer, seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pintada ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila Que cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém. 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 Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah, oh, but he watches so sadly How can he tell her he loves her? Yes, it would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles But she doesn't see guitar solo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.